Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de falar de suculentas pequenas. Vou trazer uma nova seleção de suculentas para vocês. Umas plantas que eu ainda acho que... eu já mostrei, mas não com muita frequência. Eu fiz essa seleção, vou trazer essa experiência para vocês. Algumas são de fácil cultivo. As que eu acho fácil, eu vou falar. As outras, pode ser que eu não tenha tanta experiência para passar. Mas o que eu tiver e o que eu souber, eu falo para vocês, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim. Inscreva-se no canal. Me siga lá no Instagram. Eu estou como Jardim da Ponto Márcia. Bora para o vídeo? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas suculentas que estão bem bonitas nesse meu varalzinho. Essa daqui, gente, ó. Ela é a baena. É uma planta que fica bem rosadinha, parece. Se eu achar uma foto na internet, eu vou colocar para vocês. Eu queria muito essa plantinha. Eu acho ela muito delicada. Só que ela é bem lentinha, tá? Eu estou colocando ela aqui. E eu tenho mais uma aqui, ó. No vaso de cimento. Aqui nesse vaso, eu coloquei faz pouco tempo. Ela não me deu problema na temporada de chuva, gente. Pegou toda a chuva do verão. E está viva. Então, nesse sentido, eu achei bom. Só que eu acho ela meio lentinha. Ela não se desenvolve muito. Eu ainda não coloquei ela. Ah, não. Coloquei, sim, em sol pleno. Ela fecha bem. Mas aí que ela para mesmo, parece, sabe? Então, agora, eu estou deixando ela ali a meia sombra. Porque nesse local, esse local aqui, gente, ele pega sol por menos horas por dia. Então, eu considero como meia sombra. Mas, talvez, eu mude ela para um sol um pouco mais forte agora no inverno para ver ela colorir. Eu acho que vai ser bem bacana. Já faz um tempinho que eu não mostro essa suculenta para vocês. Ela está bem bonita, ó. Olha isso. Essa daqui é a Equeveria Atomy. Ela não me deu problema, mas ela ficou protegida por uma parte da temporada de chuvas. Agora, no inverno, é que eu trouxe ela para esse cantinho. Ela me lembra muito, gente, um Semper Vivo. É a nossa famosa mini Equeveria. A menor Equeveria, né? Que dizem que seria a menor Equeveria. Olha aqui. Que linda, gente. Coloquei ela nessa latinha aqui, ó. E esse osmocote, ainda bem que não... Esse basacote, ainda bem que não queimou ela. Porque eu coloquei um basacote no Semper Vivo, derreteu. Essa daqui, gente, é a lixe. Lixe. Olha que linda. Está com umas pontinhas aqui, ó. Eu tenho ela nessa latinha aqui e eu tenho ela em sol pleno, gente. Em sol pleníssimo, em um outro vaso que eu quero mostrar para vocês. Olha que linda. Essa aqui é a lixe em meio período de sol. E essa aqui é a lixe em Sem... Gente, olha só o miolo dela, como está bem mais gordinha a folha. A lixe... A lixe... Deixa eu ver se eu acho aqui o cruzamento, se eu anotei. Eu não anotei. Não. Eu vou conferir. Se eu achar, eu falo para vocês. Essa aqui chegou recentemente, né? Essa aqui. Essa aqui já está mais tempo comigo. Já está adaptada ao sol pleno. Olha isso, gente. Como está mais compacta. A folha já está ficando gordinha. Essa aqui é a Moonstone. E essa aqui é a Halber, tá? Para quem quiser saber. Essa aqui é o... Essa aqui eu não deveria ter plantado aqui, não. Em sol pleno, essa planta aqui sofre muito, ó. Não sei se ela vai aguentar. Né? O Maquinói. Maquinói geralmente não gosta de sol pleno. Ele gosta de uma meia sombrinha. Ficar debaixo das plantas. Porque é uma planta rasteira, né? Ah, essa aqui está maravilhosa, ó. E essa também. Essa estava bem grande quando chegou. Né? Agora, ó. Está vendo? Essa aqui é uma folha que restou ainda. Agora o miolo dela já está bem compacto, ó. Porque está no sol pleno, gente. O sol pleno faz isso com a planta, né? Pega o sol de manhãzinha, assim que nasce, até o finalzinho da tarde. Então, fica assim, muito compacta as plantas em cima do muro. Essa daqui, gente, é aquela sacolinha que veio da Bonito Lindo Arte. Quem quiser comprar essas latas decoradas com esse tipo de arte, é só ir lá no Instagram da Evanilde. Chama arroba Bonito Lindo Arte que ela faz a venda por lá, ok? Gente, olha. Aqui eu tenho uma Black Prince, que é naquela versão chocolate. Essa daqui é a... O Sedum Cuspidatum. Aqui eu tenho mais Maquinoy. E aqui eu tenho uma Equeveria Crispate Beauty. Mas que está bonitinho, tá, né? Olha que coisa mais fofa que fica, essas sacolinhas que ela faz. Agora eu quero falar dessa pequena notável. Essa aqui, gente, é um show de suculenta. Olha aqui. Essa é a Bud. É uma das suculentas mais lindas e amáveis que eu tenho aqui na minha coleção. Ela... Tá vendo essa bordinha aqui, ó? Avermelhada? Ela vai ficar todinha com essa borda. Inteirinha, gente. É uma planta espetacular. E olha, eu considero de fácil cultivo. Eu considero de fácil cultivo porque eu coloco essa planta no tempo e ela sobrevive. Muito bem, obrigada. E ela sobrevive tanto na temporada de chuvas. Ela sente, tá? Tá vendo que aqui embaixo tem umas folhas mais feinhas, que eu ainda não fiz a limpeza. Mas é uma planta que eu, olha, eu achei de fácil cultivo. Não é uma planta que fica fungando à toa, sabe? E eu consegui reproduzir ela por estaquia. Por folha também consegui. Mas é demorada, gente. Né? Folha, em geral, já é demorada. A Bud é ainda mais. Ela é meio... Eu não sei se ela é parente do cedo ou um clavato. Mas ela é lenta igual o cedo ou um clavato para brotar. Então, eu particularmente prefiro fazer a decapitação, a poda e fazer as mudas por essas estacas. Olha que coisa maravilhosa que é esse vaso. Lindo, né? Isso aqui é uma garrafa pet, ó. Ficou bem bacana esse vaso aqui. É... Quantidade de sol, eu cultivo a minha com pleno sol. Eu acho que fica bem bonito. Eu acho que se ela pegasse mais sol ainda durante o verão, talvez ela ficasse colorida por mais tempo. É que eu não tenho mais espaço. Se eu tivesse mais espaço, colocaria ela mais no sol. Acho que ia ser ótimo. Agora, gente. Eu quero falar dessa daqui, ó. Que é a glória. Ó. Essa planta, gente, é inacreditável. É uma planta super, hiper, super fácil de cultivo. Essa aqui, ela tá... Olha aqui, ó. No pote de supermercado. Pimpititiuca. É uma planta que fica pequenininha quando cultivada assim. É... Essa aqui fiz por folha, gente. Tem um ano. Um ano, ela já tá desse tamanho, tá? É... A glória brota 100% das folhas. Esse potinho deve ter umas três ou quatro... Três folhas, eu acho, que brotaram. E elas dão múltiplas cabecinhas. Tá vendo? Que coisa mais linda. Só que a glória cresce também. Ela cresce e fica em torno de 11 centímetros. É uma planta que fica... Ah. Olha só. Ela tem uma tendência a ficar alta. Essa tá estiolada, tá, gente? Essa aqui estiolou porque aqui não tá pegando sol o suficiente. Então, a glória tem uma tendência a estiolar. Veja a... O espaçamento entre uma folha e outra, ó. Aqui é menor, percebe? Tá mais juntinho, né? Ó, aqui já é um espaçamento maior. Só que a glória tem uma tendência a ser assim também, né? É uma coisa que eu não gosto muito nela. Mas eu venho aqui, você corta aqui, ó. Fizer uma decapitação aqui. Agora não... Agora ainda dá tempo, vai. Ainda já começou a esfriar aqui, tá? Mas no inverno não convém. Se você fizer, lógico que ela vai demorar pra enraizar. Ela pode... As brotações vêm, mas elas vêm mais lentas, tá? Só que dá pra fazer decapitação. Me perguntaram aí a respeito disso no outro vídeo. Dá pra fazer, só que a planta fica bem lenta. Você corre mais riscos de perder, tá? Aí você corta aqui, por exemplo, quando for na primavera. Vem e corta a cabeça. Aí ela vai ficar assim, ó. Gente, essa aqui é o pé original da glória, né? Foi o primeiro... O primeiro pezinho de glória que eu comprei foi esse tronquinho aqui, ó. E é uma planta, gente, extremamente prolífica. Olha isso. Aqui foi uma cabeça que eu plantei e já deu tudo isso de novo. Então a glória, gente, além de ser fácil, Além de ser belíssima, Ela é prolífica. Muito prolífica. Ó. E ela sempre fica assim, gente. Ela dá um tipo uma arvoretinha, né? É bem mais fácil que a Lovely Rose. A Lovely Rose morre muito mais fácil do que a glória. E a glória tem uma folha, mas não tão espessa, tá vendo? A Lovely Rose é bem mais gordinha, né? Só que a roseta dela é tão perfeita e parece uma rosa tanto quanto a Lovely, né? Eu acho essa roseta dela muito perfeita. E quando você faz por folha, olha que cuti-cuti que é essa mudinha. E aí, gente, eu plantei, pra vocês terem uma ideia, Quando você planta, olha aqui, ó, né? Num vasinho pequeno, uma latinha, demora mais pra crescer. Ó. Tá vendo? Agora que ela começou a ficar mais pescoçuda. E ela faz essa torrezinha de falha, camadas e camadas de folha. Olha, é uma planta generosa, gente. Olha, essa aqui, até pra quem tá começando agora, É uma planta que não tem erro. Pelo menos aqui, é uma planta bem, bem resistente. Não pega muita praga. Não comigo, né? De todas as suculentas, né? Se você cultivar ela com a quantidade de horas de sol adequada, Olha, a chance dela desenvolver doença, A chance dela desenvolver, pegar pragas, é bem menor, tá, gente? Então, é super importante você observar a quantidade de horas adequada pra ela. Olha só como essa glória tá muito bonita, ó. Aqui do lado, essa aqui já não é a glória. Essa aqui é a Nixana. Nixana, que já é uma menina mais chata também de cultivar. Só que é linda, gente. É tão linda quanto a glória, ó. Essa é uma rosa mais fechada. Essa é uma roseta mais aberta e verde. Né? Ela fica bem mais verde. Essa já fica mais pendente. Fica pescoçudinha também. Adoro. Adoro a Nixana. Só acho mais chata. Bem mais chata. Tem nem comparação. Aqui as duas combinaram muito bem. Só que na temporada de chuvas, o que que eu faço? Eu tiro e ponho essa latinha na chuva. Né? Então, choveu três dias, eu tiro do tempo. Deixo ela aqui na cobertura. Né? Por causa da Nixana, não por causa da Glória, tá, gente? Glória pode tomar chuva direto. Nixana, não. Nixana é chuva de vento, né? Então, se você tiver um local com beiral, você pode cultivar a Nixana tranquilamente nesses locais. E se você não tiver beiral e quer cultivar a Nixana, coloca ela em sol pleno. Mas o pleno, que é o de manhã até o finalzinho da tarde. Aí, a chance dela despetalar diminui bastante. Ela vai ficar assim, ó. Rustificada. Bem mais gordinha. E aí, ela não despetala tão fácil. Ok? Essa é a maneira de você cultivar a Nixana no tempo, mas sem tanto problema. Desde que você faça isso. Rustifique mesmo. Pouca água no inverno. Aliás, né? Essa aqui, gente, ó. Com pouca água, ela vai fechar bem. A folha dela vai ficar mais amarelada. Ela perde um pouco da beleza dela se você deixá-la sem dar tanta água, tá? Eu prefiro ela mais assim, ó. Com um pouco mais hidratada. Gente, mais uma pequena notável que eu queria mostrar pra vocês hoje. É esse Sedum Pats Pink. Gente, essa planta aqui, ó. Ela fica muito bonitinha. Talvez a imagem não esteja pegando muito a coloração dela. Ela fica mais puxadinha pro rosa. É uma planta muito bonita, tá? A minha ainda, ó. O que que eu fiz aqui? Eu tinha essas cabeças maiores. Essa aqui, ó. Essas três aqui da frente e essa do fundo. Aí, eu tirei folhas e fiz essas outras aqui por folha. Coloquei recentemente essa planta no sol pleno. Ela tava aqui, ó. Nesse meio aqui, gente. Mas, como eu tô com muita planta, né? Uma faz sombra na outra. E acabou que essa aqui não tava pegando sol de maneira suficiente. Coloquei ela em cima do muro. Em cima do muro ela começou a colorir, ó. Tá vendo essa parte aqui de trás? Eu vou virar agora pra ela pegar mais sol aqui nessa parte da frente. E eu replantei ela esse ano nesse vaso um pouco maior. É uma plantinha bem lenta. Mas, também eu faço cultivo em vaso pequeno, né? Talvez, se eu cultivasse ela num vaso maior, ela fosse um pouco mais rápida. Mas, mesmo assim, tranquilíssima, gente. Bem tranquila. Ela é muito parecida com a bronze, né? Olha só. O desenho da folha é tão parecido com o da bronze. Né? Só a coloração, gente, que vai mudar. Eu não sei, né? Se o gênero dela é sedum ou se é grapto sedum. Porque é muito parecida. Ah! Independente do gênero. É uma planta bem tranquila também. Que demorou bastante pra brotar por folha, tá, gente? Achei uma planta lenta. Essas manchas brancas aqui que eu passei. A terra de diatomácia. Porque é outono, mas tá chovendo com uma certa regularidade. O que me deixa um pouco angustiada. Mas, tá aqui, ó. Tá bem bonitinha, né? Gente, essa aqui, o que eu quero trazer dessa... Eu vou passar uma água nessa planta pra vocês conseguirem ver ela direitinho. Aqui, gente, ó. Consegui, passei uma água pra tirar o excesso do produto, né? Que eu tinha passado ontem. Só pra poder mostrar pra vocês. Essa é uma planta, gente. Ela chama... É... Ignes. É Purpussorum com querência. Ela com... Tá vendo que ela é altinha? Ela solta broto embaixo, ó. Vai soltando brotinhos. Tá vendo aqui, ó. Mais uma brotação lá embaixo. Aqui eu fiz uma poda de captação. E soltou tudo isso de neném. E ela tem essa tendência a ficar com esses galhos, olha só. Eu tô achando que ela vai ficar também um pouco mais pendente com o tempo. Eu achei isso fantástico. Porque esse tipo de suculenta, que lembra, inclusive, a... Aquela que todo mundo tem. Aliás, todo mundo tem, não. Muita gente. Ai, meu Deus. Como é que é o nome dela mesmo? Dionysus. Ela lembra um pouco o formato, né? Porque a Dionysus também é... É híbrida da Purpussorum, né? Eu acho que é isso. Só que ela não tá crescendo com uma roseta muito maior do que isso. Lembrando que ela é um cruzamento com a querência, que é bem miudinha. Então, olha só que característica mais bacana que essa planta tá pegando. Né? Um pouco de pendente. Já pensou? Tipo umas Dionysus mini pendente. Ah, gente. É muito lindo isso. Vamos ver se ela vai ficar pendente. Eu já pus ela nesse vasinho mais alto pra ela dar essa caída. Se ela cair como a querência... Ah, meu Deus. Eu vou ficar muito contente. Porque é uma planta muito diferente das outras, né? Ela tem a característica de uma gavoidezinha, mais pendente. Já pensou? Eu tô amando isso. Ignis, tá? O nome dela é Purpussorum Conquerência. Essa aqui do lado, essa redondinha aqui do lado, é a Moena Micro Calyx. Que eu fiz aqui por estaquia. E eu juntei as duas pra que as duas possam ficar nesse vazinho, ó. Fazendo a caidinha, ficando pendente. Ou, se não ficar totalmente pendente, que elas tenham uma leve caída, né? Uma leve inclinação nesse vaso. E eu acho que já vai ficar lindo. Tá? Então, essas duas eu coloquei juntas pra que elas façam esse movimento de caída. E eu tô encantada com essa planta aqui, gente, ó. Ó, Ignis. Pra finalizar, com relação a cultivo, eu resguardei ela um pouco da chuva. Porque a Dionysus não gosta de chuva. Ela pega olho negro. Então, essa daqui eu fiz o resguardo aqui sob o todo, durante o período das chuvas. E agora que ela tá no tempo. Agora eu tô deixando ela pegar a chuva do outono. A rega, né? Do outono. Ai, essa chuva aqui não quer parar de cair. Mas eu tô deixando agora ela no tempo, porque as chuvas estão mais espaçadas. E chuvas espaçadas não fazem mal pras suculentas. Então, uma vez por semana chover, tudo bem, né? Não faz, não faz, não traz grandes consequências pras plantas já adaptadas ao sol. E a última que eu vou falar hoje é essa mínima sierra. Olha aqui, gente. A mínima sierra, o que que aconteceu com a minha na temporada de chuvas desse ano? A cabeça principal melou. Ela começou a ter podridão de caule. E aí, eu fui salvar. Eu não consegui salvar a cabeça principal, eu acho. Eu podei aqui no meio. E essas aqui são as cabeças que estavam na lateral. O tronco embaixo não tava podre. Só apodreceu mesmo a parte de cima. Então, eu puxei essas outras pra cima, pra que ela fechasse e protegesse o tronco. Olha só. E acabou formando uma colônia bem bonitinha aqui. Essa cabeça, ela tinha... Não, acho que eu consegui salvar, será? Ela tinha mais outras brotações. E aí, eu fiz um segundo vaso. Ela fica aqui, gente. E ela pega toda a chuva, tá? Num pote menorzinho, com boca bem fechadinha. Pode ver que a boca aqui, ó, tá praticamente fechadinha, né? Então, ela recebe a água da chuva, mas também consegue se proteger. Mesmo assim, ela fungou, tá? Daí, olha só. Eu fiz um vaso, um segundo vaso aqui, com o que sobrou. Ah, olha só. Nem todas estão bem, ó. Tem uma que não tá legal aqui. Essas aqui estão bem. Eu não sei se uma dessas aqui é a cabeça principal. Essas aqui, provavelmente, nem enraizaram. Não enraizou direito ainda. Talvez uma dessas aqui seja a cabeça principal. Eu não me lembro, gente. Olha, a gente que mexe com bastante planta, a gente acaba esquecendo, né? É tanta coisa pra fazer que a gente acaba nem memorizando. Vai meio que em série, né? Mas, eu achei que talvez ela tenha melado, porque tinha muita cabeça junta. Eu deveria ter separado. Então, talvez seja isso. Ou talvez ela não goste mesmo do excesso de chuvas, né? Porque a suculenta também não gosta, na verdade, de chuva em excesso, né? Essa aqui, ela tem a folha mais fina, tá vendo? Ela não é tão gordinha. Então, talvez seja também por essa razão que ela tenha melado. Gente, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like pra mim. Inscrever-se no canal, tá bom? Comenta aí se vocês têm essas suculentas. Quais vocês têm? São da mesma experiência que eu? Como é que é o cultivo? Vocês concordam? Porque é bom a gente ter essa troca, né? De experiências pra mim. Também enriquece bastante. Eu gosto muito de ler os relatos de vocês. Contando a experiência de como é que é aí. Se vocês usam proteção pra algumas suculentas ou não. Gosto muito de ouvir também o lado de vocês. As dicas de cultivo de vocês, tá bom? É isso por hoje. Até a próxima. Tchau. É essa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso falar com você. Você tá querendo passear, Nina? Tá na hora de passeio? É? Tá na hora? Ah, meu Deus do céu. Ele quer me chamar pra passear. Acho que eu tenho que levar eles. Deixa eu levar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.